Ó meu Pai amado e querido, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. E Tu, melhor do que ninguém, sabes bem o que se passa dentro do nosso peito, no mais profundo da nossa alma. Tu conheces bem a nossa estrutura, meu Pai. E as palavras ainda não chegaram à boca, o Senhor já sabe o que iremos falar. Isso aconteceu no passado, acontece no presente e vai acontecer sempre, porque o Senhor é grande e todo poderoso. Nada lhe é oculto, meu Pai. Nada lhe é oculto. E sabe, meu Senhor, porque nós o temos escolhido como nosso Senhor e Deus, como nosso líder, como nosso guia, como o dono da nossa vida. É porque o Senhor é justiça, o Senhor é justo, o Senhor é perfeitamente justo. Por outro lado, também nós tínhamos e trazíamos essa sede dentro de nós, a sede de justiça. E encontramos no Teu trono, meu Pai, a fonte de justiça. Então faça jorrar, meu Pai, para saciar a sede do Teu povo, a sede daqueles que estão vivendo o lado avesso da vida, por conta de desejarem beber da água da justiça. Ó meu Pai querido e amado, nós estamos aqui para ensinar o Teu povo a Tua palavra. Mas nós também precisamos aprender. E nós precisamos da direção do Teu Espírito. Porque nós não podemos passar para o Teu povo apenas letra. Nós temos que passar o Espírito. Para que então venha a acontecer novos nascidos na fé. Ah, meu Deus, essa reunião é dedicada àquelas pessoas que têm conhecimento teórico de Ti, mas ainda não te conheceram. Pessoas que são sinceras, mas por uma razão ou outra eu não sei o quê, mas eu sei que ainda não tiveram experiência pessoal contigo. Então, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu imploro, venha revelar-te a estas criaturas. Ó Espírito Santo, venha mostrar, revelar, venha apresentar o Teu Filho a estas criaturas. Porque nós não temos condições disso. Nós podemos falar do que Jesus fez, faz e fará. Mas nunca poderemos apresentar Jesus, revelar Jesus às pessoas. Isso é algo que é exclusivo do Teu Espírito. Ó meu Deus, isso é justo, isso é justo. Aqueles que estão buscando a justiça, sejam saciados esta noite. Porque tem que haver mudança, meu Pai. Nós não podemos ficar aqui cultivando, curtindo palavras, ensinamentos, histórias, orações, cantando músicas, etc. Sem que haja Espírito, sem que haja manifestação da Tua presença. Porque eu sei como o Pai, o Senhor quer nos tomar no colo, Senhor. Eu sei que o Senhor quer ser glorificado em nós, mas nós precisamos de Espírito, ou ser Espírito, para que possamos então Te glorificar em Espírito e em verdade. Então venha, meu Deus, operar nesta reunião. Venha fazer algo diferente, distinto, para que todo o Teu povo, 100%, venha receber do Espírito Santo. E então ter uma visão daquilo que é da Tua vontade. Ó meu Pai, em nome do Sangô Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. E todos que creem, digam amém. Graças a Deus. Podem sentar em nome do Senhor e abra sua Bíblia, por favor. No livro de Segundo Crônicas. E capítulo 33. Por exemplo, antes de você ler esse texto comigo, deixa eu falar para você. Quem é que está aqui que diz, Eu preciso, eu preciso, eu preciso de uma transformação. Eu preciso de uma mudança. Eu não estou satisfeito, eu não estou saciado, eu não estou absolutamente feliz, porque falta algo em minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida. Quem é que poderia falar isso? Muito bem, a maioria. Acredito que as pessoas que estão me assistindo em casa agora, através da IUR de TV e rádio também, devem estar dizendo para si mesmo, eu preciso de uma mudança. Mudança de vida. Do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, você não pode mudar, porque você nasceu e se desenvolveu, cresceu, está adulto, dessa forma. Você não pode mudar por si próprio. E nada pode mudar a sua vida, a não ser o próprio Deus. Só Deus pode mudar, fazer a mudança na sua vida. Conforme Jesus transformou a água em vinho, só Ele pode transformar a sua vida. Só Ele e mais ninguém. E como que você pode chegar a essa transformação? Como que qualquer pessoa que está me ouvindo nesse momento, que está vivendo no fundo, no fundo do inferno, quer mudar a sua vida? Não importa qual seja a sua situação, mas se você quer mudar a sua situação, a sua vida, Então, eis aí uma oportunidade. Porque nós estamos na campanha de Manassés. E Manassés representava o próprio Satanás, tomando conta do reino de Israel. Olha só como um resumo da história de Manassés. Manassés, porque ele não seguiu os passos do pai. Ele seguiu os seus próprios passos. Começou a reinar em Judá, quando tinha 12 anos de idade. Engraçado. O texto diz assim, pode ler comigo aí. Tinha Manassés, 12 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. 55 anos. Diz o texto, fez o quê? Fez o que era mal perante o Senhor. Olha, começa a história dele assim. Fez o que era mal perante o Senhor. Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões. Eram os ferezeus, jebuzeus, cananeus. Aqueles povos que quando Josué chegou em Israel, ou na Palestina, expulsou, que viviam da prostituição cultural, que viviam, que era uma verdadeira Sodoma, ou Gomorra. era uma sociedade que ninguém era de ninguém. Tarei qual a sociedade nossa hoje em dia, que ninguém é de ninguém. É ou não é? Não é verdade? Naquela altura também, ninguém era de ninguém. Então aqueles povos que Deus expulsou através de Josué, que faziam, que não prestavam diante de Deus, esse cidadão chamado Manassés, que tinha o seu pai como referência, que era um homem que foi um bom rei, foi Ezequias, fez pior do que todos os que estavam ou tinham passado por aquela terra. Por isso diz assim, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsava, expulsava de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois, tornou a edificar os altos, que Ezequias, seu pai, havia derribado. Tornou a edificar os altos. Só para você se situar, quando se fala em ídolos, balins, que postes ídolos, isso era uma afronta ao Deus Altíssimo. uma afronta ao Poderoso, ao Todo-Poderoso. E, Manassés, desfez o que o seu pai tinha feito, justamente, para atender a vontade das pessoas. levantou altares aos balins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Quer dizer, adorava a lua, a estrela, o sol, tudo o que ele via no... Eles adoravam. já justamente para provocar a ira de Deus. Então, você vê que esse peste chamado Manassés era peste mesmo, era pior do que você possa imaginar. Eu garanto que era pior do que você que está me ouvindo ou assistindo e que vive uma vida devassa. Você pode ser a última das criaturas desse mundo, mas Manassés era pior do que você. Pode ter certeza. Ele era pior do que você. Muito pior. Mas teve a sua vida transformada. Teve a sua vida transformada. O que ele fez para mudar a sua vida? O que ele fez para alcançar compaixão de Deus? O que ele fez para ser ouvido por Deus? É o que nós vamos ver. mas vamos ver primeiro o que ele fez de mal. Ele se prostou diante do exército dos céus e o serviu, quer dizer, adorou. Edificou altares, olha só, leia aí, edificou altares na casa do Senhor. Imagine, imagine, a gente está construindo o templo de Salomão. Pedras de Israel, estamos trabalhando, lutando, gemendo para construir o templo de Deus. Só a fotografia do templo, desse templo, já curou muita gente. Imagine se amanhã vem alguém do nosso meio e edifica dentro desse templo uma imagem de um poste ídolo. O que você acha que nós estaremos fazendo? Pois foi exatamente isso que Manassés fez. Você vê que ele irritou, ele foi desgraçado, foi peste mesmo, foi o pior dos reis. Olha só, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém, o meu nome para sempre. Também edificou altares, veja como é que ele edificava altares, edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois atos da casa do Senhor. queimou seus filhos, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. O vale do filho de Inom, um vale que ficava entre Jerusalém e o monte das Oliveiras, que fica até hoje lá. É um vale. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para para quê? Provocar para o provocar a ira. Ele fez tudo isso para provocar Deus. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Ele era um bandido. De que Deus dissera a Davi e também a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre e não removereis mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenham mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízes dados por intermédio de Moisés. Moisés, aliás, Manassés fez, além de ser perverso, ele também fez, levou, dirigiu, conduziu, liderou o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Então, Deus trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, prenderam com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram até a Babilônia. Quer dizer, levaram Manassés humilhado, o rei humilhado, preso pelos nariz, pelas narinas até a Babilônia. Vou dizer para você uma coisa, Deus fala através da sua palavra, vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aí a pessoa não ouve, a pessoa despreza essa palavra, ela não dá a mínima ao convite de Deus. o que que Deus faz? Deus permite então que aquela criatura seja levada até as profundezas do inferno para que aquela criatura venha reconhecer que ela é um monte de nada, que ela não tem nenhum valor se não estiver associada vivendo em parceria com Deus. Quando a pessoa chega desse ponto em que ela está humilhada, envergonhada, ela está no fim da linha e ela reconhece que ela não é nada, se ela se volta para Deus, se humilha diante de Deus, se arrepende e fala, então Deus ouve a oração dela. Então muitas pessoas sofrem e não conseguem mudar de vida porque elas se mantêm orgulhosas, elas mantêm a pose, mantêm aquela arrogância, porque acham que fizeram o curso disso, o curso daquilo, ou porque tem esse dinheiro, porque tem essa posição, enfim, mas estão andando de salto alto no fundo do inferno. Você já viu gente assim? Sim, não é? Imagine, pessoa andando no fundo do inferno. Sim ou não? De repente, esse é o seu problema. De repente, o seu problema é isso. De repente, você não reconhece que você é um monte de nada. não é só você não, eu também. Nós todos somos um monte de nada, ou não somos. Sim ou não? O que que somos nós? O que que nós somos? Nós só avaliamos a condição nossa quando vemos o difunto dentro do caixão. É ou não é? e Deus permite que nós cheguemos no fundo do poço para ver se há um fio de humildade, de reconhecimento de que só Ele é Senhor e é Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso, glorioso, invencível, inabalável, grande, enfim, etc, etc, infinito. e que nós somos apenas míseros mortais. Às vezes a pessoa está na igreja e ela vem na igreja como se estivesse fazendo um favor para Jesus. Não, eu vou lá, vou lá na igreja. Ela entra aqui com peito de pombo, nariz empinado, como se estivesse fazendo um favor para Jesus. Ah, minha vida não está mudando, minhas coisas não, eu acho que eu vou sair fora, eu vou desistir. Como se Deus estivesse perdendo uma grande coisa. Essa é a realidade. tarde. Cuidado. Cuidado. Porque a sua vida, como a minha, não vai durar muitos e muitos anos. Cedo ou tarde, a gente vai cair na real e vamos descer a sepultura. É ou não é? É ou não é? Então, todo orgulho, toda vaidade, tudo, tudo que aconteceu aqui, fica por aqui e a gente não leva a nada, nem o nosso corpo, os outros é que levam o nosso corpo, não é verdade? Então, diz o texto, aí está o segredo da mudança da sua vida. Ele, angustiado, angustiado, suplicou deveras ao Senhor. Sabe o que significa suplicar deveras ao Senhor? Sabe o que significa isso? Pai nosso que está no céu santificado, é isso? Ó Deus, tem compaixão de mim, é isso? Não, não. Ele colocou toda a sua força pedindo misericórdia a Deus. Ele se humilhou, ele colocou, ele colocou-se no fundo da humilhação, no fundo da humilhação. E quando aconteceu essa humilhação, juntamente com a sua oração, diz aqui, muito se humilhou perante o Deus de seus pais, muito se humilhou, muito se humilhou, ele não se humilhou um pouquinho não, ele muito se humilhou e fez-lhe oração e então Deus se tornou favorável com ele e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino e continuou reinando e então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém, pessoal? vamos falar a verdade, minha amiga, meu amigo, quantas vezes, quantas vezes você pensou assim, ah, eu vou ajudar a obra de Deus, eu vou fazer um favor para Deus, eu vou ajudar isso, eu vou ajudar naquilo, etc, 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 achando que você é importante e que aquilo que você estava fazendo era muito importante e que aquilo tinha que ser considerado e que por conta daquele trabalho ou trabalho não só esse tipo de trabalho mas o trabalho da obreira, do obreiro de ajudar as pessoas de atender os aflitos o pastor enfim você se achar ao ponto de dizer bem hoje eu fiz alguma coisa de bom hoje eu dei alguma coisa hoje Deus ficou em me devendo em débito comigo porque hoje eu fiz alguma coisa para ele quando você faz alguma coisa para Deus é porque ele primeiro fez por você quando nós fazemos alguma coisa por outros é porque Deus primeiro fez conosco a ele seja honra a glória e o louvor e nós somos apenas míseros servos nós não somos nada nada absolutamente nada só temos valor se nós estivermos aliados com ele se formos associados com ele se formos parceiro dele se estivermos andando de braço dados com ele se não nós estamos perdidos somos nada 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 absolutamente nada a mudança da sua vida depende disso a mudança da sua vida depende do seu reconhecimento realmente eu sou miserável pecador eu sou imundo eu sou sujo eu sou podre a minha vida é um é um monturo de lixo ó Deus tem compaixão de mim ó Deus por favor me ajude tem compaixão de mim porque se você não se humilhar não se humilhar primeiro pra depois orar porque primeiro você tem que se humilhar para que então você possa orar e ser atendido a exemplo de Manassés se você fizer isso a sua vida muda muda por sua causa não é o bispo Macedo não é o pastor fulano beltrano não é a igreja A, B ou C que fez isso não é você que faz quando você toma atitude correta justa diante do altíssimo é você que tem que tomar essa decisão Manassés quando reconheceu quando reconheceu a sua situação foi preciso ele ser levado escravo miserável desgraçado lá pra Babilônia para que ele pudesse então reconhecer hoje em dia muitas pessoas fazem o seguinte elas preferem dar um tiro na cabeça do que reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor das suas vidas então vão pra onde elas escolheram mas não custa nada não custa nada a pessoa se humilhar colocar a cara no chão e dizer ó Deus tem compaixão de mim que eu sou miserável pecador lembra daquele caso das duas das duas pessoas o religioso que subiu no no templo e falava ó Deus graças te dou porque eu não sou como aquele pecador ali e tal eu dou meu dízimo eu dou minha oferta eu faço jejum eu faço oração etc e o outro lá do outro lado com a cabeça baixa dizia ó meu pai tem misericórdia de mim pecador não ousava nem sequer erguer a cabeça Jesus diz que este foi ouvido e aquele religioso não então muitas pessoas estão na igreja muitas pessoas ocupam essa cadeira aí duas três quatro cinco vezes na semana e continuam assim com nariz empinado peito de pombo você já viu pombo andando? já viu? repara como pombo anda é ou não é? parece um um rei é ou não é? então você fica você assenta aí três quatro cinco vezes na semana às vezes talvez sete vezes na semana e continua com peito de pombo e a sua vida não muda não muda porque há dentro de você um um orgulho diabólico a queda de satanás de lucifer o nome dele era lucifer quer dizer cheio de luz ele era o chefe dos anjos mas a sua queda se deu por conta do orgulho achar-se alguma coisa achar-se importante então foi expulso porém o inverso faz também mover a mão de Deus se houver humildade se houver humilhação e oração Deus ouve a sua oração aí veio o texto que depois disto ele edificou o muro de fora da cidade de Davi ao ocidente de Gion no vale e a porta e a entrada da porta do peixe abrangendo o fel e o levantou muito alto também depois os chefes militares etc das cidades ele começou a erguer reergueu aquilo que ele havia destruído tirou da casa do senhor os deuses estranhos a humilhação diante de Deus o encontro com Deus imediatamente faz a pessoa remover da casa do senhor os deuses estranhos e os ídolos a primeira coisa que ele fez foi isso tirou da casa do senhor os deuses estranhos e o ídolo como também todos os altares que edificaram no monte da casa do senhor e em Jerusalém e os lançou aonde? para fora da cidade restaurou o altar do senhor e sobre ele sacrificou ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a judá que servisse ao senhor Deus de Israel mesmo assim o povo ainda sacrificava nos altos mas somente ao senhor seu Deus você quer mudar de vida? você tem que mudar de Deus tem que mudar de senhor enquanto você tiver entre dois pensamentos cocheando entre dois deuses dois pensamentos sua vida não vai mudar não tem nada que possa fazê-la mudar ela só vai mudar quando você tomar uma decisão e remover os ídolos que tem dentro do seu coração ou na sua casa eu tenho exemplos de pessoas que há muitos e muitos anos ouve falar de Jesus mas não consegue ser liberta pessoas até sinceras e tal boas bom coração corretas mas por quê? porque é dividido dentro de si está dividido dentro de si não consegue se se desvencilhar dos ídolos caseiros não consegue se desvencilhar dos ídolos familiares porque às vezes a pessoa faz do filho da filha do neto do netinho um ídolo e como é que Deus pode operar na vida dessa pessoa? quando você faz qualquer pessoa de qualquer pessoa ou de qualquer coisa um ídolo você fica com crédito com o diabo e Deus fica impedido de agir na sua vida porque você está em crédito com o diabo Deus não pode pagar esse crédito enquanto você não se voltar para ele de corpo ao espírito então se você quiser mudar minha amiga meu amigo se você quiser ter uma vida transformada quiser ter um encontro com Jesus você tem que dar um giro de 180 graus isto é se você está andando em um caminho errado você tem que dar um giro de 180 graus e caminhar em direção diferente do contrário a sua vida não vai mudar e não adianta orar você tem que se humilhar se render e se entregar corpo, alma e espírito você tem que colocar toda a sua força toda a sua força é tudo ou nada você sabe que para Deus o bom é inimigo do melhor ou é ou não é se você quer ter a sua vida transformada está aí o segredo e se você está aqui agora precisando dessa ajuda dessa força vem aqui a frente nós vamos orar para você você tem que remover o seu pecado acabar com essa prostituição com esse adultério com essa vida desregrada de injustiça você tem que vocês tem que ter a a a consciência a seguinte consciência você que precisa de Deus Deus não precisa de você sim ou não ou não é não é você que precisa então se você precisa você tem que se sujeitar aquilo que ele que ele quer olha a bola não é ou você vai ditar as normas não é você que tem que se encaixar no que ele fala se eu preciso do meu senhor então eu que que vou fazer o que ele quer e não achar isso achar aquilo e fazer o que eu quero então você faz uma coisa uma determinada coisa você sabe que está errado você sabe que contraria as leis os mandamentos a justiça o que é certo contraria o que é limpo o que é correto então você tem que fazer o que se você quer andar com Deus você quer andar de braços dados com Deus você tem que estar limpo ou não tem é ou não é porque ele é luz se você quer ser luz você quer andar na luz você tem que ser luz porque se você for trevas você vai desaparecer é ou não é não combina a luz com as trevas se você quer andar na justiça você tem que largar as injustiças se você quer andar na pureza você tem que largar o seu pecado é um conflito eu sei que você tem um conflito há um conflito dentro de você uma guerra dentro de você o seu coração puxa para satisfação carnal satisfação pessoal mas o seu cérebro diz não isso aí está errado então fica aquele conflito desgraçado noite e dia sem cessar poxa eu sei que isso é errado mas eu não consigo me controlar e fica aquela luta dentro de você o que eu faço meu Deus está nas suas mãos você quer deixar de fumar primeira coisa que você faz é deixar de comprar cigarro sim ou não se você compra então você quer largar de fumar não não é eu quero deixar de beber então a primeira coisa que você tem que fazer é fugir de bares fugir da bebida não compra enfim você quer deixar agora se você não quer deixar você não vai pegar a cerveja e colocar assim ficar namorando a cerveja e dizendo para si mesmo não vou te beber pode ficar tranquilo que eu não vou te beber sua peste você vai acabar bebendo ela vai te devastar é ou não é se você não quer se prostituir não pô apaga do seu celular os telefones que você recebe enfim enfim você você tem que fugir você tem que fazer a sua parte para que encontre ou para que ache graça aos olhos de Deus e ele venha mudar a sua vida amém Deus não impede você de fazer o que você quer mas se você quer ajuda dele então você tem que se enquadrar na palavra dele é o caso de Manassés teve a sua vida transformada porque ele se enquadrou no que ele queria amém eu sei que cada um de vocês quer uma vida nova eu sei que cada um de vocês com os olhares que eu vejo daqui eu vejo simples o seu olhar diz assim pelo amor de Deus me ajude eu estou desesperado eu quero ajuda eu quero eu quero eu não quero viver essa vida e eu estou dando o conselho eu estou eu estou dando a dica o que você tem que fazer agora quem vai fazer é você não sou eu se você fizer vai dar certo se você não fizer não vai fazer não acontecer nada amém feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus meu Pai eu peço por essas pessoas aliás é o que eu tenho feito o Senhor sabe meu Deus eu quero que essas criaturas venham restaurar as suas vidas venham ter suas vidas transformadas e por isso nós procuramos falar de maneira clara transparente o que elas tem que fazer porque simplesmente uma oração não vai resolver o problema delas eu posso orar 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 mas se elas não tomarem atitude de nada adianta a minha oração então Espírito Santo eu peço vem agora neste momento encher essa criatura de força dá força meu Pai para essa pessoa chegar ao ponto de se humilhar mesmo mudar a sua cabeça os seus pensamentos suas companhias mudar as suas atitudes porque a vida delas é tão preciosa meu Pai preciosíssima mas depende depende de ti depende da atitude delas depende de uma parceria entre ela e o Senhor ela andando de acordo com a tua vontade para que essa vida seja transformada então venha enchê-la de força agora meu Pai venha receber esta vida meu Senhor e transformá-la a partir de agora em nome de Jesus não diga nada seja seja livre seja liberto desse espírito que tem aprisionado você seja liberto liberta desse espírito imundo que tem impedido você até mesmo de raciocinar direito seja livre dessa força do inferno que atua no seu corpo seja livre desse maldito que tem operado na sua vida porque em o nome de Jesus eu uso a autoridade que ele me deu para amarrá-la agora Satanás amarrá-lo agora Satanás e arrancar essa criatura das suas mãos em nome de Jesus o espírito do vício o espírito da droga o espírito da destruição da prostituição o espírito da desgraça o espírito da bebida o espírito da vida misquinha miserável o espírito da tristeza o espírito da depressão o espírito do inferno que atua aí em o nome do Senhor Jesus saia da vida dessa criatura saia da casa dela dos caminhos dela da vida dela saia do alto da cabeça a planta dos pés em o nome do Senhor Jesus Jesus não diga nada por favor o espírito de Manassés que tem operado nesse corpo que tem escravizado esse corpo seja amarrado e arrancado agora meu pai meu pai querido meu amado Deus eu entro na tua presença em favor de cada uma dessas criaturas meu Senhor segundo a tua misericórdia e compaixão desça aqui agora ande no meio desse povo ande no meio dessa gente visita aqueles que me ouvem em casa através da televisão penetra então o teu poder meu pai penetra o teu poder a tua luz para arrancar essas trevas para eliminar este mal penetra meu Deus no mais profundo desse ser em o nome do Senhor Jesus inclina os teus ouvidos para essa criatura que humildemente diz tem misericórdia de mim meu pai porque eu estou desesperada desesperado eu não sei o que fazer eu estou desorientada eu estou vivendo sob ameaça eu não sei o que fazer eu estou perdido eu estou literalmente perdido me ajude me estende a mão oh meu pai venha ao encontro dessa pessoa fale com Deus aí onde você está minha amiga oh meu pai querido e amado nós estamos aqui meu Deus em o nome do Senhor Jesus para te pedir compaixão misericórdia por todo este povo por todas as pessoas que nos ouvem que nos assistem oh tem compaixão deste povo meu pai deixe-me orar por você não ore não quero pedir até os meus colegas para virem aqui e me ajudar a orar por você oh meu pai querido não adianta eu não quero que essas pessoas voltem para suas casas da mesma forma como chegaram aqui porque eu sei que há pessoas cujas vidas estão por um fio um fio oh meu Senhor tem compaixão desse povo como tu tens tido compaixão de cada um de nós 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 nos misturamos com ele nós nos unimos com essa criatura nós queremos ajudá-la a sair desse poço a deixar essa vida desgraçada e começar uma vida nova contigo a proposta que o Senhor nos dá é mudança de vida transformação tu transformaste meu Senhor água em vinho para alegrar umas quatrocentas pessoas e o que era isso meu Senhor alegrar quatrocentas pessoas nós temos aqui milhares e milhares de milhares pessoas que estão descendo as sepulturas pessoas que estão morrendo aos pouquinhos pessoas pessoas desesperadas gritando pedindo socorro pessoas cansadas de tanto esperar pessoas aflitas vivendo um pedacinho do inferno em casa no trabalho enfim pessoas que têm ouvido aquela voz acabe com a sua vida para você descansar e nós sabemos ó Deus que essa voz é satânica ó meu Deus estende a tua mão agora estende a tua mão agora para mudar essa situação que aí está por favor meu Pai é no nome de Jesus que nós te pedimos uma transformação vem acontecer para que o teu nome seja colocado nos seus lábios gravado em seus corações para que o Senhor seja glorificado meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos e todos os que creem digam amém e graças a Deus e agora para que o Senhor tenha e a amém e o que o chão